E aquela parte do ano que o torcedor adora, que é o período de contratações de mercado da bola, começou. O Fortaleza já projeta a temporada 2022 e já tem a primeira contratação encaminhada. E vamos novamente apostar no mercado sul-americano. No lateral barra zagueiro, Antony Landazori, nome complicado, é o mais novo reforço do Fortaleza para a temporada 2022. Como será o contrato? Quem é esse Landazori? Como ele joga? Todos os detalhes eu trago para você aqui no BL. Salve, salve, nação Tricolor. Me chamo Dudu Damasceno. Você está no Bora Leão, onde encontra conteúdo sobre Fortaleza todo santo dia. Todo dia tem conteúdo de torcedor para torcedor, tá? E eu só peço que você deixe o like, tá? Que você deixe o like. Eu sei que o torcedor gosta muito desse período de contratação. Tem torcedor que comemora mais contratação do que vitória do time. E o Fortaleza começou esse planejamento, né? Que já estava rolando. O Fortaleza tinha vários jogadores já com pré-contrato, que não conseguiu trazer ainda para a temporada 2021. E o primeiro nome foi revelado. Antony Landazori. Tá? Trago todos os detalhes para vocês. Antes de mais nada, falo que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta. Para você ter aí na tela do seu celular, não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito. E o link para você fazer o download tá aqui na descrição. Baixe o OneFootball que você não vai se arrepender, beleza? Bem, essa notícia foi trazida em primeira mão pelo jornalista carioca Vene Casagrande. Ele publicou que entrou em contato com dirigentes do Del Valle e descobriu que Antony Landazori é o mais novo reforço do Fortaleza. E o povo também fez a matéria, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Com pré-contrato, o Fortaleza acerta com equatoriano Landazori até o final de 2023, tá? A matéria do Afonso Ribeiro, que eu vou ler aqui para vocês. Lateral direito e zagueio, e a informação que eu trago antes de mais nada é que ele virá para disputar vaga com o Tinga na zaga, tá? Se despede do independente Del Valle e do Equador no final desse ano para defender o Tricolor a partir da próxima temporada. Que é a foto do Landazori defendendo o Del Valle, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. De olho na temporada 2022. E atento ao mercado sul-americano, o Fortaleza já pinta com um reforço para o próximo ano. O clube do PC firmou pré-contrato com Antony Landazori, né? Com o zagueio equatoriano e lateral direito, Antony Landazori do Independente Del Valle. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Dia, né? Informação do Veneca Zagrande, confirmada pelo Esportes do Povo e eu consegui confirmar também, tá? Cria do próprio clube equatoriano, o Landazori teve as primeiras oportunidades no elenco profissional em 2015. E passou a jogar com maior frequência em 2019, quando se firmou como titular. O camisa 4 participou das conquistas da Libertadores em 2016 e da Sul-Americana em 2019. E da Recopa Sul-Americana em 2020. O Independente Del Valle ganhou a Libertadores em 2016? Foi? Nem lembro disso não. Polivalente, o defensor de 24 anos, atua como lateral e ala direito. E também como zagueiro em uma linha de 3. Esquema utilizado pelo Tricolor. Portanto, no elenco de Juan Pablo Voivo, do jogador disputará a posição continga no lado direito da defesa, tá? Landazori tem vínculo até o final desse ano com o Del Valle. E não chegou a um acordo pré-renovação, o que permitiu brecha para o Leão firmar pré-contrato. A legislação permite esse tipo de acordo a partir de seis meses finais do contrato. Como o calendário do clube do Equador se estende até o final desse mês, o camisa 4 deve ter período de férias e se apresentar ao Fortaleza entre o final de dezembro e o início de janeiro para a pré-temporada, tá? Basicamente, essas são as informações e aqui as estatísticas da atual temporada. Na atual temporada, o Landazori disputou 26 jogos entre Liga do Equador, Supercopa do Equador, Libertadores e Sul-Americana. Com três gols marcados, três assistências e cinco cartões amarelos, tá? Aqui a matéria do povo detalhando um pouco mais essa contratação, né? Assim, eu não consigo trazer um veredito sobre o atleta porque eu não conheço. Eu nunca vi um jogo do Landazori. Se eu vi algum jogo do Del Valle, eu não recordo, assim, não foi algo marcante, né? Assim, para falar para vocês, que temos chamado a atenção do Antony Landazori, camisa 4 do Independente Del Valle. Então, sendo bem sincero com vocês, não adianta eu vir aqui tirar conclusões a partir de vídeos na internet. Com os DVDs na internet, pô, todo mundo é craque, né? Então, eu, hashtag, escolhi esperar para vê-lo jogar, tá? Desejo toda sorte do mundo, tá? Para que ele arrebente aqui. O Fortaleza conta no seu elenco com o chileno, o Ângelo Henriquez, com o argentino, Valentim de Pietri. O colombiano, Juan Quinteiro, ainda tem contrato até o final de 2022, né? O vínculo dele de empréstimo com o Juventude, terminando o final dessa temporada. Então, chega ao quarto estrangeiro no seu elenco. Vale lembrar que é permitido pela legislação cinco jogadores na relação do jogo, né? Cinco jogadores podem assinar a súmula a cada partida. Então, o Fortaleza poderia trazer mais um, a depender também. O Quinteiro fica, não fica? Será emprestado novamente? Será vendido? E aí, poderia trazer mais dois. Mas mostra que o Fortaleza já estava no mercado, né? O Fortaleza tinha já jogadores com pré-contrato. Esse pré-contrato não foi feito nesse dia 10 ou 11 de novembro. Foi descoberto nesse dia 10 de novembro. Devia estar assinado há algum tempo, né? O Fortaleza já estava monitorando esse atleta. Deixa eu trazer aqui também a ficha dele no site O Gol, tá? A ficha dele no site O Gol. Aqui, Antony Landazori, 24 anos. Aqui a foto dele pra vocês conhecerem. 25 jogos na atual temporada. Um gol marcado, três assistências. E aqui a ficha dele só pelo Del Valle, né? Ele estreou em 2015 pelo Del Valle. Ele não é um cara de fazer muitos gols, ó. Três assistências e um gol nessa temporada. Duas assistências e um gol temporada passada. E 2019 foi a temporada que ele mais atuou com 34 jogos, tá? Ele tem, ó, 25, 44, 78, 50. Tem uns 100 jogos pelo Independiente Del Valle, que é um time que formam muito bons jogadores, né? Um time que ganhou muita projeção com o Miguel Ángel Ramírez. Ele joga como lateral direito e defensor pela direita, né? Como zagueiro. E eu gravo aqui pra vocês que ele virar pra disputar posição com o Tinga, né? E começamos o mercado da bola. Precisamos de mais contratações. Só pra zaga. Se o Benevenuto ficar, eu vejo que a gente ainda precisa ir de um ou dois zagueiros, né? Chegou alguém pra disputar com o Tinga. Faltaria alguém pra disputar com o Benevenuto. E faltaria alguém pra disputar com o Tite, né? O Jackson não deve permanecer. Tem o João Paulo do Aspirantes, que pode ser incorporado mais, de fato, ao time profissional. Mas precisamos de muitos reforços para a próxima temporada. A gente torce sempre que os que cheguem sejam melhores dos que estão agora. Que seja uma disputa massa e que só o Fortaleza ganhe com isso. Beleza, pessoal? E aí, você conhece o Landazuri? Você é especialista no campeonato equatoriano? Diz aí o que você achou nos comentários, tá? Um abraço. Surgindo notícias de mercado da bola, eu retorno por aqui. Beleza, pessoal? Um abraço. Até a próxima. E bora, Leão. Valeu. Fui.